Marcele Parente foi até a represa de Itupararanga. A represa de Itupararanga é responsável pelo abastecimento de quase 85% da cidade de Sorocaba. Só que lá o nível está preocupante, como ela até já falou, 26% de capacidade. Olha, a seca por lá está impressionante. É um negócio que vocês vão ver a partir de agora. Roda o VT, Léo! As imagens são assustadoras. O nível da represa de Itupararanga, que abastece a região de Sorocaba, está com 26% do volume útil. A represa é responsável por quase 85% da água captada em Sorocaba. Segundo a ONG, que visa proteger o manancial, o nível vem caindo cerca de 10 centímetros por semana. Essa crise está mais acentuada, em função até das mudanças de clima. A gente teve um período de chuvas muito abaixo das médias que a gente esperava pelo período. A Routor Antinha Energia já fez alguns estudos que mostram essa previsão de se chegar à cota mínima do reservatório agora em setembro, por conta da falta de chuva e por conta da vazão do reservatório que tem que ser mantido no abastecimento. O abastecimento de água está crítico em toda a região. Salto, Itu e Araçoiaba da Serra, que dependem de outras fontes de abastecimento, já sofrem com o racionamento. De acordo com as autoridades, a situação hídrica das cidades que dependem da represa de Itupararanga também é muito preocupante. Nós temos ao mesmo tempo uma diminuição do reservatório pela falta de chuva e um aumento de consumo em decorrência da pandemia. Somados a esses dois fatores, nós estamos entrando em uma situação de crise. Pode faltar água, então qual seria a solução? Economizar água, todo mundo, fazer pequenas ações de economia de água já é muito importante, já ajuda muito. O Poder Público tem começado a adotar algumas ações, redução da pressão da água, principalmente à noite, nas torneiras, e com essa redução de pressão você tem um desperdício menor de água, mas as pessoas precisam economizar. Se continuar essa situação de crise hídrica, nós vamos entrar numa situação de pré-colapso. O que seria o colapso? Acabar a água. Para que isso não ocorra, vai ser necessário um racionamento. Não fornecer água em alguns dias da semana para poder equilibrar o sistema. O Comitê de Bacia Hidrográfica decidiu reduzir a vazão para o rio Sorocaba para evitar que a represa chegue ao chamado volume morto. Segundo o promotor do grupo de atuação em defesa do meio ambiente, a concessionária responsável pela represa também diminuiu a produção desde dezembro do ano passado. Mesmo com previsão de chuva para este fim de semana na região, o cenário não muda. É preciso economizar para que o sistema não entre em colapso. O risco de a gente entrar no período bestiagem de 2022 mais crítico do que este ano, isso já é apontado pelos órgãos que trabalham com essas previsões e indicam que estudar o escritório do Paraná em relação ao nível já deveriam ter sido tomados antes. Onde você vê aí terra é água, tinha que ter muita água aí em Ituparananga. É um negócio impressionante, como disse a Marcele, é assustador. Olha lá, que imagem! Onde a gente vai acabar sem água, minha gente? Olha, oito municípios são abastecidos pela Ituparananga. Ou ele atinge, abrange oito municípios, essa represa aí. Ibiúna, Piedade, Votorentim, Alumínio, Mairinque, São Roque e Vargem Paulista. Além do distrito de Calcaia do Alto, que pertence ali à região metropolitana de São Paulo. A usina de Ituparananga possui um lago, só para você ter uma ideia, esse lago todo aí, com o canal principal, é de 26 quilômetros de extensão. É muito grande e tem muito pouca água aí. São 192 quilômetros de margens, em uma área de 936 quilômetros quadrados. O volume útil estimado é de 286 milhões de metros cúbicos de água. Pá, realmente a situação está muito preocupante. Reservatório que abastece Ibiúna, Sorocaba, Votorentim e São Roque, da nossa área de cobertura. Olha só que imagem desse drone aí que a gente está mostrando para vocês. É preocupante ou não é? Pessoal, vamos economizar água. Deixa eu ver aqui o que diz a empresa que abastece e que controla aí a represa aí de Ituparananga. A gestora da usina hidrelétrica de Ituparananga está informando que, implementando, desde o dia 11 de agosto, um conjunto de medidas deliberadas pelo Comitê de Bacias Hidrogáficas de Sorocaba e Médio Tietê, que estabelecem de forma emergencial e excepcional medidas, regras operacionais que deverão permanecer ativas até que o volume útil do reservatório alcance 50% da sua capacidade. Algumas medidas, como reduzir a vazão e manter uma cota mínima para a operação do reservatório, foram tomadas já. A companhia reforça seu respeito à prevalência do interesse público e ressalta que vai seguir colaborando com o que foi acatado no Comitê de Bacias Hidrogáficas, enfrentando aí a mitigação dos efeitos da estiagem da região. Sabe o que significa dizer? É que Ituparananga também já está mandando menos água para as casas. Porque se não der uma segurada na vazão, aí vai acabar mais rápido, pessoal. E a gente segue aqui pedindo a conscientização da população, não só de Sorocaba, de toda a região, porque a situação não está fácil.